E se você acha que a vida anda difícil pra você, imagina pra quem é da extrema direita e viu o seu novo malvado favorito fazer o L lá no Roda Viva. É difícil. Qualquer pessoa no Brasil hoje vencer o presidente Lula. Ele sem a máquina, fazendo uma análise, ele sem a máquina na mão, vencer o presidente Bolsonaro com a máquina na mão. Ele sem a máquina na mão, vencer o presidente Bolsonaro com a máquina na mão. Se ele tiver do jeito que ele tá hoje, dificilmente, na minha avaliação, alguém vencido. Se não tiver nenhum outro, se o Bolsonaro não puder enfrentar o Lula, vai ser o senhor? Eu falei que ninguém ganha do Lula. Eu deixei claro aqui, só se ele... Ninguém é o senhor? Ninguém ganha dele. Ninguém ganha dele. Marçal pode não ser inteligente, mas é muito esperto. E já sacou que não dá pra querer encarar o Lula. Que o Lula, com ainda mais desse governo que tá trazendo prosperidade pra maioria das pessoas, pra que bater de frente com o Lula, que claramente vai pra sua última eleição, sendo que ele tem menos de 40 anos e pode esperar. Até porque a esquerda vem fazendo um grande favor pra extrema direita ao não renovar quadros. É, você que é da esquerda sabe muito bem isso aí. Como é difícil pra novas lideranças conseguirem se colocar dentro da esquerda, porque sempre vem aquela turminha da antiga querendo cercar, não deixar ninguém crescer, matar no ninho novas lideranças. Estão aí vários nomes pipocando por tudo quanto é canto, como o Ian Neves, como o Frederico Crepe, como o professor Leonardo, enfim, um monte de gente pipocando pra tudo quanto é canto, o link lá no sul, mas você não vê a esquerda dando espaço. Ao contrário, fecham portas, criam dificuldades. E aí o que que acontece? Sobra espaço só pra extrema direita, que fica catando a laço a essa turma. Aliás, a esquerda gosta de pegar aqueles oportunistas, tipo Felipe Neto, que cada hora tá num barco diferente e sempre se reposicionando pra se dar bem. Entretanto, é bom sempre lembrar que essa turma tá na esquerda por conveniência. Na hora que o barco mudar, que os rumos mudarem, eles pulam no barco, porque ali é só um senso de oportunidade. E a esquerda, se quiser realmente se manter no poder pós-Lula, precisa urgentemente se renovar, dar espaço pras novas lideranças que tão surgindo, senão elas vão surgir em vários outros partidos, porque é impossível impedir a ideia nova de acontecer. E o Marçal tá ali olhando lá na frente, vai bater de frente com o Lula por quê? Ah, porque algum bolsominion vai ficar bravo, que ele sabe que bolsominion que tá hoje com ele, amanhã pode não tá. Da mesma maneira que eram as mesmas pessoas que estavam com o Aécio, depois abandonaram o Aécio, agora tão abandonando o Bolsonaro pra pular no barco dele. E o sujeito esperto do jeito que é, não vai dar esse mole. Aliás, na entrevista no Roda Viva, tá ficando cada vez mais claro que esse M na cabeça dele é M de Maluf, porque o cara é um bagre ensabuado tipo Maluf. Ele não responde nada, ele não tem resposta pra nada. Você pergunta uma coisa, ele responde outra e tenta lacrar o tempo todo. Lógico que, aparentemente, a imprensa, os próprios políticos concorrentes já tão pegando o número e as estratégias dele. Portanto, nessa novidade, tende a murchar cada vez mais, porque esse estilo quinta série, que agora ele mesclou com cabecinha de planilha, vomitando um monte de números o tempo todo, pra fingir que entende do que tá falando, também vai cair por terra. Portanto, se ele quer ter futuro na política, ele tem carisma, isso coisa que poucos têm, ele precisa agora começar a se preparar melhor, ter mais musculatura. Porque se ficar nessa mania de querer bancar o aluninho rebelde do fundão da sala da quinta série, daqui a pouco a bolinha murcha e os bolsominions, a gente sabe como é, vai pulando cada hora pra um malvado favorito diferente. E você, gostou de ver o Marçal fazendo L em cadeia nacional? Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar construindo um Brasil soberano, sólido, para todos e de todos. E isso começou aí com o Lula, mas não pode parar. Nós temos que avançar e garantir essas conquistas. Porque o Lula vai é o cara que vai até onde pode. Nós podemos ir muito além.